Música Candidata Presidente da República, Isabel Ferreira, pronto sim o resultado da eleição ou maturidade? E a sábado, semana, mais ou menos, tu custa no recém-rua candidata Presidente da República, Isabel Ferreira, Hacat Baia Centro Votação e Escola Básica Filial Mete Out, onde exercem a direita votos, a Nessã Cidadão. Isabel Ferreira Fiar, povo timor-leste, participou na eleição presidencial no candidato a Presidente da República número sorteio primeiro, pronto sim o resultado saído, povo foi a eleição presidencial. Depende do povo, escolha. Qualquer presidente da mais próxima, presidente da basic povo, a muito povo que é a Cira, a ajuda a Cira, saiu-se ter isso aqui, ele ajuda a ser uma Cira, a ter oportunidade para a escola, no emprego, também para a escola, no matéria, mas ele muda a ser a vida, muda a família e muda a nação. Eleição Iasúco Mete Out, participa o povo, a muito reunida a Tostolucía, deve ser a segurança, o Pentele, e a observação, o Observador Internacional, na Rússia CNE, Fiscais, Candidato Presidente da República, Sanul Resinen. Napoleão Xavier, Clementino Maia, GEMEN.